São muitos que eu tenho aqui para fazer. São, para mais cinco de Tiago, e um dia que é de hoje. E eu tenho o último do Zornal. Mas depois de uma zona... Por exemplo, não existe isto! Estar bem... Então é que eu tenho que ir para o Ler, o Chegalo em Arte Pujapé. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Agora vamos para a casa de chá do falhão E a chá para o almoço Sem mais nada E a chá para o almoço Agora passeada Da garganta ao coração Agora passeada Agora passeada Cantai com a animação Agora passeada Agora passeada Da garganta ao coração Música Música Mulher e a mulher Mulher e a mulher Você é movendo a mulher Música Para aquilo logo, eu vou pegar o meu mar. Sou meu namorado, eu vou pegar o meu mar. Eu vou dar uma tempestade, eu vejo o painado, não vou descansar. 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 Eu vejo o painado.